Olá a todos, sou eu, o Renegado da Folha, Itachi Uchiha. E antes de começar o vídeo, Sukiomi! Você caiu no meu genjutsu. Enquanto estiver aqui, será informado sobre... A propaganda. Aqui eu é quem mando, pois... Você caiu no meu genjutsu. Você caiu no meu genjutsu. Você cortou comigo. É impossível de conter o que guarda aqui dentro. Assim como é do meu mestre, minha maldade se libertou. Matando ele, eu vejo a beleza existente na ilusão. Energia de transmutação, ou nem da transformação. Meu nome se transforma em do meu nome, é de bandigão. Vão me cuidar das barras em alguém. Sem pedir desculpas e virar as costas. Você vai ver muito bem. Seus braços virando pétalas de rosas. Salento que poucos têm. Que tal eu brincar e examinar por hora? O terror se vira refém. Nenhum de vocês passariam agora. O garoto adoro sua expressão. Mas eu sei o que me controla. Porque é fruto sem revolução. São os que dão mais pra sério e provar. Poder devolver o soco. Feitar com isso, garoto. Eu vou ver você crescer até a hora de te matar. Tão fácil, eu posso te matar. Treine e fique mais forte igual. E aqui você possa me enfrentar. Sua morte é minha defesa. E eu sou mágico assassino. Melhor não contar com azar. As cartas são seu destino. E o seu destino é morte. Manipulação. Sua chance então. Desfocar. Eu sou mágico assassino. Melhor não contar com azar. As cartas são seu destino. E o seu destino é morte. Manipulação. Sua chance então. Desfocar. Apresentação. Esse é o circo deles. Desfocar. Ilume é melhor entender. Qual é minha? É melhor amadurecer. Pra mim não é mais surto. Não se convença. Tem-lhe seu poder. Desafio. Pensa nesse andar. E eu aceito o seu desafio. Esfiro o primeiro golpe. Castro aqui em meu braço. Tudo faz parte do meu plano. Posso prever. Feche do meu talento. Mais revolução talento. Chegou sua área de morrer. Batir. Sua habilidade. Como sempre. Me engano. Marcado. Número 4. Membro. Falso. Paranhar. Então vou de novo. Venha me enfrentar. Associação de vontade. Só faz me excitar. Quando vem de pedras. Conseguiu me enganar. Não sou comida. Que vontade que dá. De quebrar. Por ouro. Quero te enfrentar. Meteor e o lugar. Uma luta até a morte. Claro que eu quero reinar. Começa a lutar. Queria tanto ser seu inimigo. Eu sou Eloá. Não precisa pegar leve comer. Seu poder tão problemático. Não é possível seu ataque prever. De agora em diante. É um matar ou morrer. Eu realmente vou morrer. Mas isso eu não posso deixar. Homem eu nem de borracha. Pachaça de novo. O meu fraco coração bater. Pra eu estar de volta. Só existe uma razão. Esse meu name guia. Pra fazer essa missão. Minha trupa em agonia. Meu sangue agonizarão. Com top e gel na. Morrerão. Na minha mão. Eu sou mágico assassino. Melhor não contar com azar. As cartas são seu destino. E o seu destino é morte. Manipulação. Sua chance então. Esfocar. De apresentação. Esse é o circo de esfoca. Eu sou mágico assassino. Melhor não contar com azar. As cartas são seu destino. E o seu destino é morte. Manipulação. Sua chance então. Esfocar. De apresentação. Esse é o circo de esfoca. Senhoras e senhores. Esse é o circo dos horrores. Chocou tantas dores. E todos os seus temores. Palhaços açoque. Que noite mais louca. Sua última atração foi um rissoca.